Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é um dos vídeos mais curiosos aqui do canal E mais fofos também, porque a gente é neném Acho que fiz cocô Basicamente, somos dois adultos aqui pra descobrir como que é a vida dos nenéns A gente já sabe que é uma vida muito boa, né? Porque é a mamãe que corta as unhas, a mamãe que dá comidinha na boca, a mamãe que limpa o cocô Meu Deus, como essa época era boa E hoje a gente vai descobrir se os nenéns se divertem muito com os brinquedos deles Só que eu tô com muito medo de ter brinquedo de neném aqui e eu não consegui saber usar o brinquedo Eu vou passar muita vergonha na internet E agora chegou a melhor hora Dois adultos testando brinquedos de neném Vamos escolher um brinquedo pra testar agora E o meu, Rony, já vai ser esse daqui que eu tô de olho Olha o tamanho dessa caixa, gente Eu já quero esse pra testar E você? Eu quero ficar com esse aqui que é coloribão E tem redinha o seu Será que é uma fraldinha também? O único problema é que se isso for uma fralda e o neném fazer pipi Vai vazar tudo Vai molhar todo o chão da casa Vamos testar agora esses brinquedos aqui Uou, olha isso Rony, o meu veio espadas pra gente duelar Olha que incrível Pega sua espada, Rony E agora vem duelar comigo Eu acho que não é pra isso não, Lucas Provavelmente não Mas é pra brincar de X Olha, dá pra fazer um X Ou eu não tenho a menor ideia pra que que serve Cara, vamos passar muita vergonha nesse vídeo Porque é brinquedo de neném E a gente não sabe como que brinca Tem uma foca Eu vi Tem uma foca no meu brinquedo de neném Tem uma foca Eu sou neném E também é uma foca Eita Dormiu Acorda ele, Rony Lucas 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 Ui 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 Calma, capaço Mãe O Rony tá me acordando Muito bem, gente Olha como que é o nosso primeiro brinquedo de neném O que que é isso? Será que é um guarda-chuva? Uou Acho que é um guarda-chuva, não é? Mas aí só dá pra um, Lucas Não, dá pra dois aqui, ó Vem pra cá, ó Pronto Agora tem um guarda-chuva pra dois, ó Que legal Dois adultos que não fazem ideia do brinquedo que tem aqui de neném Eu acho que isso aqui é pra ficar apoiado no chão Com o neném aqui sentado brincando, ó Tem um chocalho Tem outro negocinho aqui que faz barulho Tem um brinquedinho Chegou a hora de testar o brinquedo Lucas, não faz isso Não, tem que testar o brinquedo, Rony A gente precisa testar o brinquedo, Rony Lucas, mas... Lucas 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 Uou Uou, eu tô me sentindo um bebê, gente Olha isso, batendo no chocalhinho Que legal Eu sou o neném Rapaz, eu nunca vi o neném pra dormir tanto Lucas, Lucas, tem um vídeo, Lucas Lucas Acorda, Lucas Gente, o brinquedo de neném aqui Ele é muito fofinho Porque ele tem essa parte aqui toda alcochoada Eu adorei mostrar esse brinquedo aqui pra... Foi sem querer Ah, foi sem querer? Gente, esse brinquedo aqui serve pra uma outra coisa também Quer ver, Rony? Ele serve pra isso aqui, ó Põe 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 Só que nem dói, porque ele é muito macio Muito bem, gente Olha o brinquedo agora que o Rony pegou Cara, só, parece uma cesta Parece uma cesta mesmo pra botar as coisas Só que vem com pente também, olha Pra pentear o cabelo Aqui, que legal Vamos ver se pente tem o meu Prendeu, Lucas Prendeu, Rony Travou, me ajuda Rony, me ajuda Eu sou careca Também veio no brinquedo um patinho E uma abelhinha Só que ela parece uma abelha com uma borboleta, né? Tem asa de borboleta, gente Mas tem corpo de abelha Que legal esse brinquedo pra criança Agora, vamos testar a nossa cesta Que é de baleia Isso daqui é uma baleia, Rony Tá vendo? E baleias comem pintinho e abelha, pelo visto E estrelas do mar Coloca agora que a baleia tá com fome Acerta, Rony, acerta Vai! Errou! Nossa, eu errei mesmo Errou, Rony, eu não tô acreditando nisso Vai! Peraí Mira direito, Rony! Tem que mirar direito! Agora vai! Vai! 1, 2, 3 e... Quase, Rony, quase que você acertou Eu jurava que tava certinho Deixa eu tentar agora, é a minha vez Gente, agora é a minha vez de tentar fazer sexta Vai, baleinha! 1, 2, 3 e... Que errou, Lucas! Errei, né? Errou, você não mirou muito bem É, eu errei, né? Tudo bem, eu vou tentar de novo Agora vai, hein? 1, 2, 3 e... Errou! Ih, Lucas! Você jogou muito longe! Ah, é, né, Rony? Você tem que mirar É, eu que não tenho mira, né? Eu não tenho mira Tá bom, vou tentar mais uma vez 1, 2, 3 e... Por que a sexta tá se mexendo se eu não joguei? Minha mão tá tremendo aqui Ah, a mão tá tremendo Já segurei 1, 2, 3 e... Eu não... Vai, vai, vai... Rony! Ah, acertei! Acertei! Esse brinquedo do Rony pra neném é muito legal Porque já faz o neném começar a treinar mira Aí vai que ela consegue se tornar um bom jogador de basquete, né? E também serve isso aqui como chocalho, Rony Ah, é? Olha só Tá vendo como é que faz barulho? Nossa! Olha o chocalhinho, tá vendo? Serve como chocalho também, viu? Ó, ó, ó... Eu acho que o patinho... Mas é porque o patinho não faz barulho Ele não serve como chocalho aqui, ó Esses aqui funcionam muito bem Acho que a baleia vomitou eles Muito bem, gente, agora chegou o momento de escolher mais brinquedos aqui Rony, começa você escolhendo algum Ah, eu quero esse aqui que é colorido Colorido e eu quero esse daqui porque eu acho que faz barulho Vamos testar ele agora Muito bem, gente, olha só os nossos brinquedos pra neném aqui agora E Rony, como que funciona o seu? O meu é pra testar o equilíbrio A gente tem que montar uma torre de bichinhos Mas eu já vi que não é muito fácil Ah, sério? É Rony, se é um brinquedo pra neném, pelo amor de Deus, a gente é adulto, tá? Vamos conseguir Rony, por favor Tem que equilibrar A gente é adulto, pelo amor de Deus Uou! Conseguiu, Rony! Mas tá... Tá meio torta, né? Tá meio torta Deixa eu tentar endireitar aqui, ó Deixar bem retinho Aqui, ó Não é fácil, Luka Tô te falando que não é fácil Eu fiz de propósito Ah, foi? Então tenta aí Vou botar bem retinho aqui, olha Retinho Retinho aqui, ó Ó, Rony, tá vendo? Tá vendo? Só falta um Tá vendo? Olha o rei, olha o rei Olha o melhor de todos Vai, fica, Pintinho Só falta o Pintinho Só falta o Pintinho Tá retinho Uou! Tá re... Retinho, retinho Não tô não, né? Agora tá, agora tá! Agora tá! Uou! Tá vendo? Eu sou um excelente neném Super inteligente E o mais legal é que esse brinquedo aqui são vários bichinhos Esse aqui é o Pintinho Esse é o porquinho A ovelhinha E a vaquinha, tá? É burrico Eu acho que não ficou muito bem, não Eu fiz de propósito de novo Adorei o seu brinquedo Mas agora o desafio aqui Ó O desafio é de neném inteligente Do menor pro maior Uou! Essa eu quero ver Essa daqui vai entrar pra história Eu quero ver você aí, neném Que tá me assistindo Que ainda nem fala Mas que tá me assistindo Eu quero ver você fazer isso com o seu brinquedo Ó Uou! Olha isso Agora O Lucas, o neném mais inteligente do mundo Ele vai conseguir, ele vai conseguir Ele vai conseguir Ah, Lucas! Eu fiz de propósito Sua vez Eu vou conseguir Vamos lá, hein? Concentração, Rony Concentração que você consegue Colocou o porquinho O porquinho Agora vai colocar a ovelhinha Vai colocar a ovelhinha Vai fazer a pirâmide A pirâmide de bichinhos, Rony Vai! Rony É difícil, Lucas Rony 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 Tá difícil mesmo, hein, Rony Eu tô vendo Tu não consegue fazer com três Uou! Conseguiu Tá direito Agora... Cara, a vaca é muito grande, Lucas Tem que conseguir, Rony Não vai esmagar eles Nós somos adultos A gente precisa conseguir Criar um método novo Pra brincar com esse brinquedo Não adianta brincar só no modo fácil Tem que ser no modo difícil também Vai, Rony Vai, Rony Vai, Rony Agora é a hora Vai, Rony Vai, Rony Agora vai Vai, Rony Vai, vai, vai Larga o urso Larga o urso Ah, não! Dois adultos não foram aprovados no modo difícil desse brinquedo aqui Comenta aqui embaixo se você conseguiria Porque é muito difícil mesmo E agora vamos pro meu brinquedo aqui Que parece ser alguma coisa que eu não tenho a menor ideia O único problema é que com certeza algum neném já sabe o que é isso Mas esse brinquedo aqui Ele é muito bonito Porque ele é todo colorido E tem alguns botões O que será que esses botões aqui fazem? Olha isso Faz de conta Mas o que é a brincadeira do faz de conta? Deixa eu tentar de novo Nível 2 Vamos aprender algo novo E em inglês também A gente não conseguiu sair do nível 1 Tu botou pro nível 2? Eu acho que esse brinquedo é pra nenéns super dotados Eu também acho Eu acho que é pra nenéns muito inteligentes Deixa eu ver o nível 1 Nível 1 Vamos Vamos Agora Vai Cadê a diversão? Eu quero me divertir Você é minha lista de compras Uou Uou Fala Você é minha lista de compras Lista de compras Lista de compras Banana Banana tem que colocar Não sei Amarelo com amarelo 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 Viu? Acertei Laranja agora no laranja Deixa eu Lucas Esse é o vermelho, Lucas Eu fiz de propósito De novo De novo Laranja no laranja 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 Verde no verde Verde E vermelho no vermelho Consegui Cadê meu prêmio? Quantas frutas e vegetais deliciosos na minha cestinha? Ah Frutas e vegetais deliciosos na cestinha Que são essas aqui Olha Banana Ervilha Morango E laranja Uou E o que será que esse botão aqui faz? Olha Eu não apertava não Será que é o botão de explodir o brinquedo? Todo botão vermelho Quando a gente aperta Dá problema Lucas Eu vou apertar Rony Não, não Deixa Deixa quieto Eu vou fazer besteirinha O negócio tá direitinho Rony o brinquedo é pra neném Não é possível que vá acontecer alguma coisa grave Um, dois, três e... Ele acendeu a luz Acendeu a luz Acendeu a luz, Rony Tá piscando Tá piscando O único problema é ele explodir, né? Ele vem nessa inocência de que é luz acesa Vamos comer verdura, frutinha Ele vai lá e... Boom! Explode o nosso planeta Terra Porque isso aqui é ET Olha o chapéu verde dele Parece ET mesmo Parece um ET de verdade, cara Eu não sei Deixa eu ver o que isso aqui faz Lucas, eu acho que você vai ter que dar alimento pra ele Tô falando Quanto é as maçãs? Maçã Ele quer maçã Só que não tem maçã Só tem banana, ervilha, laranja e morango E agora? Tem? Tem maçã aqui sim Tem maçã? Tem, tem maçã aqui Só que não cabe uma maçã aqui não, tá, querido? Esse brinquedo aqui vem com defeito Porque a maçã é redonda E isso aqui não é redondo Não cabe maçã aqui dentro E se a gente botar um passarinho? Deixa eu ver se ele entra Entrou? Entrou Agora me dá a vaca Quero a vaca Quero botar a vaquinha aqui Será que eu consigo? Eu vou conseguir Porque bebês brincam com isso Tocou música Tocou música Acho que é porque ele quer vaca Tá querendo vaca É, não Frutas e vegetais não Você é carnívoro Você é ET Você não me engana Você vai comer a vaca agora Deixa a vaca não cabe mesmo Cabe aqui, ó Cabe Entra a vaquinha Entra a vaquinha Deixa eu segurar aqui Ô meu Deus Que não entra Tá tocando música Porque tá feliz Uau 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 A vaquinha entrou Entrou A vaquinha entrou O único problema é Ela não consegue respirar aqui dentro Rony Salva a vaca Salva a vaca Que ela não consegue respirar Salva a vaca Salva a vaca Rony Por favor Salva a vaca Não Salva a vaca Respira Pronto Voltou ao tamanho normal Muito bem, gente Eu gostei muito desse brinquedo aqui Deu pra criar uma historinha muito legal E é mais ou menos um mercado Tá vendo? Porque tem aqui, olha As verduras Os legumes As frutas E ele fala até as cores com a gente É um brinquedo muito interativo E muito legal pra bebê Beleza? E agora vamos escolher mais brinquedo Pra gente poder testar Agora é a melhor parte do vídeo Escolher o brinquedo E eu vou escolher esse carro aqui Incrível Porque tem dentões Olha que coisa legal E parece ser um carro muito feroz Parece ser o carro de um ET Qual você vai querer, Rony? Eu quero a bandinha O que é isso? É uma banda? Olha lá Quanto instrumento musical Gente O Rony pegou uma banda infantil Tem piano Tem chocalho Tem pandeiro Vamos testar agora esses brinquedos Pra ver se eles funcionam Olha agora os nossos brinquedos Gente O Rony conseguiu pegar aqui Um piano Pra poder tocar Só que parece mais uma bolsa, Rony Eu acho que é uma bolsa Não é um piano Será que cabe alguma coisa dentro? Não sei Vamos tentar abrir Acho que não abre Ai meu Deus Toca sozinho Como é que o piano toca sozinho, Rony? É um piano fantasma Mas não era brinquedo de neném Era pra ser Como é que pode o piano tocar sozinho? Tá dando medo Mas era brinquedo pra neném Tá tocando sozinho As teclas tão se mexendo e tudo Eu acho que a gente tá usando muito a nossa imaginação Eu não tô vendo a tecla mexer não, Rony Mas ele não toca Ele não toca É a bandinha do Lucas Neto Agora eu não apertei nada Nem eu Vamos testar aqui a nossa bandinha E o mais legal da bandinha do Lucas É que o nosso chocalho Pode morder Ele pode morder? Isso daqui é feito pra neném ficar mordendo, Rony Que é fofinho, ó Mas neném não tem essa quantidade de dente na boca que tu tem, Lucas Desculpa É porque às vezes eu acho que eu ainda sou um neném Achei muito legal Porque o chocalho tem um negócio próprio Que se chama mordedor Pros nenéns morderem E coçar os dentinhos que tão nascendo Não é o meu caso, né? Porque eu acho que já nasceram todos aqui, ó Mas a bandinha do Rony É realmente muito legal Toca o poder agora, Rony Uhul E agora a bateria do Lucas Neto Uhul Bateria do Lucas Já acabou a mordida Pelo menos deu pra perceber Que o brinquedo é muito resistente E aguenta qualquer neném Porque os nenéns tem mania De jogar os brinquedos De bater De fazer um monte de coisa Porque eles não sabem o que eles tão fazendo Não é o meu caso, né? Porque eu já sou adulto E mesmo assim Eu me comporto como um neném Mas agora vamos pro meu brinquedo Pra ver o que que é isso Parece que é um carro Olha o cabelo dele Que estiloso Tá vendo? Um carro monstro É um carro monstro Que vai pegar a sua bandinha Não, a minha bandinha não Monstro atacar! Eu acho que a gente tá brincando De forma errada, né? Uhul Será que o teu carro monstro dança? Não Eu acho que ele não dança Mas eu descobri uma coisa nele, gente Olha isso Ele aperta Muito legal Tá vendo? É um carrinho que você aperta a cabeça Você empurrou ele? Não! Tem fantasma aqui Olha o Gasparzinho De novo! É o Gasparzinho, gente! Só que é um Gasparzinho Que a gente precisa ter cuidado, gente Porque olha o tamanho dos dentes dele E tudo aconteceu Quando eu apertei a cabeça dele Isso é muito incrível Meu Deus! Meu Deus! Eu acho que ele não gosta Que você aperte a cabeça dele Ele anda sozinho, Rony Olha isso! Que esquisito! Uou! É só apertar a cabeça Que ele anda! Uou! Que legal! Uou! E qualquer neném Teria descoberto isso Menos os dois adultos aqui Eu tô com muita vergonha Desse vídeo Mas pelo menos O carrinho é muito legal! Eu espero que ele seja a prova de Lucas Neto Muito bem, gente! Temos mais dois brinquedos de neném aqui Não quero passar vergonha, hein? Pelo visto esse brinquedo aqui é de montar, Rony É de montar igual o Lego Que legal! É todo seu É comigo mesmo Eu vou pegar esse daqui Porque tem o Mickey! O que será isso, Rony? Você tinha o Mickey? E tem um neném também, olha! Que tá botando o brinquedo na boca Uou! Mas não pode botar brinquedo na boca A não ser que esse aqui também seja Um mordedor de neném! Pro neném ficar mordendo Enquanto os dentinhos estão nascendo Porque aí fica coçando Que legal, Lucas! Eu tenho um brinquedo próprio pra morder Mas você não dá morder, vai? Por que que eu não vou morder? O brinquedo ele é próprio pra ser mordido E essa mão do Mickey tá tão apetitosa Tá tão bonita Tão cheirosa Hum... Que... Lucas, mas é pra quem não tem dente Você já tem dente Tenho não aqui, Rony Ó, eu sou banguela Cadê? Aqui, ó Ah, então se você não tem dente, pode! Oba! Rony! O que foi? Morri a língua Mordeu a língua? Morri a língua Você mordeu a língua se você não tinha dente Troslei Eu tinha sim aqui Olha, vários dentes Eu mordei a língua Tá vendo, gente? Isso que dá mentir Mentiroso sempre se dá mal Mas agora eu vou morder pra testar esse brinquedo aqui Vamos ver É bom, Lucas? É muito bom, Rony É fofinho O único problema é que eu acho que ele fica todo babado E agora é a vez de abrir o seu brinquedo, Rony Vamos ver uma caixa gigante Uma caixa gigante E parece que é um brinquedo incrível Só que tem muita peça Pode montar você? Porque tem muita peça E não tô afim de passar vergonha, não Não pode sair peça, Lucas É um Lego de duas mil peças, tá vendo? Mas tem mais peça ainda, Lucas Então, Rony, faz o seguinte Vai montando aqui Eu já venho Você vai aonde? Fiz totor Muito bem, gente O próximo brinquedo de neném aqui É pra brincar no banho Então, Rony, se é no banho A gente precisa estar um pouco molhado Porque, olha, é banho Agora foi Por que eu tive essa ideia? E agora que a gente tá tomando o nosso banho Olha, dois nenéns tomando banho Vou passar sabonete também Shampoo É a hora de brincar com o nosso brinquedo Parece que ele funciona como um parque aquático Isso daqui é um tobogã, Rony Um tobogã gigante E aqui começa a brincadeira Enche de água pra ver o que acontece Vamos ver Coloca água, bastante água Eu acho que... Que nós somos dois adultos E a gente não sabe brincar com o brinquedo pra beber Mas era pra acontecer alguma coisa? Era, era pra cair água daqui, olha Tinha que cair água daqui Porque isso aqui gira, ó Tá vendo? Só que falhou Será que tem alguma coisa tampando aqui dentro, Lucas? Deixa eu ver Vê Não, Rony, isso aqui não serve pra nada Não? Não Dois adultos que não sabem brincar com o brinquedo de beber, cara Eu não tô acreditando nisso Eu jogava aqui Bom Eu achava que a água vinha cair aqui pra poder rodar isso daqui, ó Vamos botar água pra ver se roda Ó, ó, ó Tá vendo? Roda, tá vendo? Roda sim, Rony Só que o negócio não veio próprio pra isso Isso aqui é só um enfeite Vamos encher muito, até a boca pra ver o que acontece Ah, de repente vai Ó, tá indo? Vai, vai molhar tudo e não vai cair por aquilo Pelo menos funciona como uma cachoeira Cachoeira do nosso parque aquático Mas eu jurava que ia cair por aquilo Sim, Rony Porque nós somos dois adultos que não conseguimos brincar com o brinquedo de neném Então, olha só Vamos encher de água aqui agora, ó O brinquedo, tá vendo? Ó, vamos começar a colocar água nele pra começar a fazer o nosso parque aquático E esse daqui é o primeiro participante, gente E tudo que a gente precisa fazer é colocar ele aqui e brincar de gangorra Porque isso aqui é pra gangorra, ó Eu acho que é melhor a gente terminar esse vídeo porque a gente tá passando muita vergonha E a gente não consegue brincar com o brinquedo pra neném que é recém-nascido Mas, Lucas, isso daqui é muito difícil Rony, não é difícil porque é pra neném, Rony Pelo amor de Deus Será que isso daqui não é ao contrário? Eu desisto! Eu pensei que era ao contrário Assim, ó Ah, não, eu pensei que é outra coisa Sabe o que eu pensei? O quê? Eu acho que é um brinquedo pra brincar de fazer onda Onda? Onda Assim, ó Ô, gente Vocês são que nem duas crianças Pelo menos a gente tá se divertindo muito com os brinquedos pra neném Isso que é o legal do nosso canal, gente A gente pode pegar qualquer brinquedo Pode ser até de neném Que a gente transforma em diversão pra você Mas, basicamente, esse brinquedo aqui funciona mesmo como um parque aquático Pra você colocar o seu brinquedo aqui, olha E ele vai descer e escorregar, ó Várias técnicas Eu vou tirar isso daqui que eu acho que é melhor tirar Escorrega! É o pinguim! Vai, pinguim! Uou! Aí travou na porta Aí a gente tira essa porta e ele continua travando Aí tira aqui, olha Ele vai subir pra cá, ó Vai, pinguim! Foi Foi E agora ele vai subir pra cá Quer ver, Rony? Quero Um, dois, três e... Uou! Ele subiu! Sozinho! E agora ele vai vir pra cá, ó Um, dois, três e... Vai! Pelo menos esse brinquedinho aqui roda Olha que legal! Então é isso, gente Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham se divertido Com esse vídeo aqui Se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo E se inscreve aqui no meu canal Agora! Todo dia tem um vídeo novo pra você Às sete horas da noite Beleza? Muito bem, eu sou o Lucas Rony se despede É isso aí, galera! Até a próxima e um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo Valeu! Guerrinha de Água! Vem, Vem! Tchau! 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 Vem! 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 Tchau! E aí Tchau!